Sente o céu, repara o mar Há muito mais pra eu te mostrar Não chore, não, não fique triste assim Eu te amo tanto Que meu pranto fez-se canto pra mim Sorria, por favor, tenha esperança Sente o céu, receba o ar Eu quero ver o teu olhar Eu só queria ter você pra mim Eu te amo tanto Que meu pranto fez-se canto pra mim Sorria, por favor, tenha esperança Sorria, por favor, tenha esperança